Quatro adultos e um adolescente foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone sob a suspeita de participar de delitos. É isso mesmo, no plural, delitos. Equipes da Rotam da capital mineira estiveram na cidade para reforçar as ações de enfrentamento aos crimes. E a reportagem está aqui, pode balançar. Drogas, arma e caderno com anotações do tráfico de entorpecentes. Esse foi o resultado de ações da PM na prevenção aos crimes, segundo o comandante. É uma resposta ao tráfico. A gente vem atuando de uma forma incisiva, retirando essas pessoas de circulação. Mas o momento é de agradecer. Essa casa foi alvo de vandalismo promovido por uma quadrilha na rua Suécia, no bairro Felicidade. A polícia civil fez a perícia no local. Horas mais tarde, a PM efetuou prisões. Nós montamos toda uma força-tarefa no sentido de dar uma pronta resposta a toda a comunidade. E naquela oportunidade nós tivemos um resultado com a identificação dos autores envolvidos nesse fato delituoso. Inclusive com a prisão de um desses indivíduos. E em continuidade, ontem nós logramos o êxito na prisão de mais cinco indivíduos. Fortemente envolvido com o tráfico, com a organização criminosa, dando uma resposta a esse fato que aconteceu no dia 16. As embalagens de produtos semelhantes a maconha foram apreendidas numa festa. De acordo com o militar, era uma fachada para reunião de criminosos. O comando da polícia militar reforça que, em parte, o sucesso das ações de prevenção e combate a crimes em Teoflotone depende, evidentemente, de receber ou do recebimento de informações de parte da população. E isso pode ser feito de forma anônima e sigilosa. Nós não podemos permitir que o tráfico tome o nosso dia a dia, roube a paz das nossas crianças. Então, assim, a sociedade tem de participar. E esse momento, realmente, é de convocação de toda a comunidade para que, juntos, nós demos essa resposta firme ao tráfico de drogas. Aí, o Fantoni trazendo a informação de Teoflotone, né?